Olá, TubeSeguidor, TubeSeguidor, eu quero saber o seguinte, qual é o seu signo? Você realmente acredita que, pelo fato de ter nascido sob o signo tal, você tem um modus operandi específico? Você tem uma forma de agir, uma personalidade diferente? Você realmente é levado, é influenciado, influenciada pelo seu signo? O que você acha sobre isso? Você acredita ou não acredita? Polêmica! Polêmica! Você vai saber no decorrer desse vídeo tudo isso. Mas, enquanto isso, eu te convido a conhecer cada vez mais esse canal. Eu sou Tiago Cordeiro, eu sou astrólogo, artista, e eu estou aqui para te apresentar de uma forma mais mastigadinha, didática, a astrologia, o autoconhecimento, a espiritualidade, a cocriação, os assuntos lunares, para você aproveitar ao máximo e materializar tudo aquilo que você deseja em sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Uma pessoa de Ares. Ares é o primeiro signo do zodíaco, logo, é uma energia de velocidade, aceleração, impulso. Normalmente, um ariano, uma ariana, tende a querer resolver as coisas muito rapidamente, não tem paciência para resolver tudo isso, no tempo de Deus, no tempo certo, etc. Aquela velocidade, aquela coisa toda. A energia de Ares tem relação exatamente com impulsividade. Ai, vou fazer alguma coisa, vai lá e faço! Vou lá e faço! Às vezes, precisa focar um pouco mais no racional, né? Ares é um signo de fogo, está relacionado com a casa 1, que é a casa do eu, que é a casa do empoderamento pessoal e energético. Ou seja, uma pessoa de Ares tende a ser muito eu. Quando ela está em desequilíbrio energético, é como se ela focasse apenas nela e esquecesse do outro. Não necessariamente todo mundo reverbera assim, mas quando a gente cai um pouco a energia, a gente pode entrar em contato com a sombra do signo, para você entender. Mas Ares é regido por Marte, ou seja, o planeta do impulso. O planeta que faz a gente querer ir para frente, ou seja, nada de zona de conforto, nada de comodismo. A energia de Ares tem a ver com a energia jazão, argonauta. Sabe quando você vai atrás, lá na mitologia. Você vai atrás, lá do velocino de ouro, aquela coisa toda. Você vai como um guerreiro, de forma bélica ou não, mas não desiste. É a coragem em pessoa. A energia de Ares traz essa energia de... Ninguém para, ninguém segura. É indestrutível. Ninguém segura quando coloca uma coisa na cabeça. A Ares tem essa energia. Sim, inclusive dizem assim que para a gente tirar Ares do sério, tirar Ares do caminho, basta falar assim, Ei, Ariano, Ariana, eu duvido, duvido, eu dou que você consiga fazer tal coisa, realizar tal tarefa, tal passanha. Aí o Ares vai lá e faz. Touro. Touro é um signo muito interessante, é um signo de energia do elemento terra. Ou seja, precisa sempre preencher, saciar as vontades, necessidades. Precisa sempre se sentir estruturado, estruturada energeticamente, emocionalmente, porque é preciso pé no chão. A energia de touro é a energia relacionada com a casa 2, que é a casa do dinheiro, que é a casa da estrutura, que é a casa relacionada exatamente com abundância, prosperidade. Sabe quando alguém tem uma crença financeira no sentido de, não, ganhar dinheiro é pecado, não, 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 dá tudo, dá tudo, não quero ter nada, basta o necessário, etc. Sabe crença limitante que impede você de crescer, que impede você de abundar, de ser próspero? Então isso não combina com a energia de touro. Touro nasceu para ser rica, rico! É uma energia grande, uma energia expandida, expansiva, é a energia da estrutura. Uma pessoa com características taurinas, fortemente acentuadas em seu mapa astral, é uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de sair daquela zona, aquela zona de conforto, ou seja, sabe quando o touro, ó, empacou, você empurra o touro, vai o touro, e você não consegue, então, é mais ou menos isso, ou seja, pessoas de touro tendem a ser teimosas, tendem a ser teimosas, tendem a ser meio devagar para resolver alguma coisa. Claro, não é todo mundo, claro, depende da porcentagem dessa energia no seu mapa astral, mas, como a pessoa que nasceu sob o sol em touro tem essa influência solar, logo, é importante vasculhar para entender se está deixando meio as coisas a desejar ou não. Mas a energia de touro é maravilhosa porque é regida pelo planeta Vênus. Vênus é o planeta do amor, Vênus é o planeta da sedução, Vênus é o planeta do gostar. Todo mundo de touro tem um quê de romantismo, que quando não resolvido, quando em desequilíbrio, pode ser uma carência, pode ser uma necessidade de preenchimento. Às vezes, se conecta demais com alguém e esquece de se conectar com si, consigo próprio, com a sua própria prosperidade e abundância. A energia de touro diz assim, ó, é extremamente importante que você foque em observar as coisas mais simples da vida, porque essas coisas mais simples da vida são as coisas mais belas da vida. Viva touro, viva touro, viva touro. E agora é gêmeos. Vênus é o signo de elemento ar. Se é um signo de elemento ar, significa conexão. É um signo que é maravilhoso em se conectar. Se conectar com as pessoas, se conectar com as situações, se conectar racionalmente com grandes ideias, aquelas conexões dos neurônios e conexões de todas as formas que você imaginar. É o verdadeiro Wi-Fi do zodíaco, é o Bluetooth. É exatamente aquelas ondas que ligam uma coisa na outra. A energia de gêmeos tem dificuldade com as questões mais emocionais, porque o ar, ele conecta, ele não sente. Então é normal que você conheça pessoas de gêmeos que falam, 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 falam sem parar e tenha uma dificuldade de escutar ou então de focar num assunto só, porque abre várias abas do seu navegador da internet e não foque em uma coisinha só. Muitas vezes se apropria de um pouquinho de cada assunto e meio que funciona como expert de tudo, sem se aprofundar. Claro, todos os signos têm um lado mais malandro, né? Mas a energia de gêmeos é uma energia maravilhosa para assuntos relacionados com amizade e para conectar a pessoa X, a pessoa Y, ao trabalho W, à reunião de emprego tal. A energia de gêmeos é muito boa se você está pensando exatamente em comércio, em vender algo, em estudar algo novo, em mergulhar por novas experiências através de viagens para trabalho, viagens para eventos, para negócios. Uma pessoa de gêmeos não pode dizer não a uma reunião. Não estou dizendo que é para fechar contrato, não. Mas ouve conversar. E outra coisa, ó. O argumento geminiano sambariloga, diga, 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 é muito bom, é maravilhoso. Dizem as más línguas que ninguém mente tão bem como gêmeos. Mas também ninguém argumenta tão bem, se conecta tão bem com qualquer assunto como gêmeos. Olha que maravilha. Câncer. Câncer é o signo de elemento água. É um signo que sente. Normalmente, uma pessoa de câncer, ela tem facilidade em se colocar no lugar de outra pessoa. É muito fácil uma pessoa de câncer sentir todo o amor ou toda a dor do mundo, da situação, da sociedade, daquele caso que viu na TV, daquela questão, etc., do amigo, do desconhecido, etc. Convenhamos, né? É muito amor. É muito amor. É muita sensação. A energia de câncer é uma energia relacionada com a mãe, é uma energia relacionada com a família, é uma energia relacionada com a lua. Sim, o único signo regido pela lua é câncer. Isso significa que pessoas do signo câncer têm mais facilidade em se conectar com todas as características energéticas da lua. Tudo relacionado à cocriação, à limpeza energética, é muito fácil uma pessoa de câncer entrar em contato com essa energia, seja através da meditação, da terapia, seja através da constelação familiar e de outras terapias alternativas que a gente vê por aí. Signo de câncer tem relação com a casa 4. O ponto inicial da casa 4 a gente chama de fundo do céu. Toda a linha que separa uma casa da outra, todas as linhas que separam as casas zodiacais são exatamente as cúspides. Não estou cuspindo não, pelo amor, não estou cuspindo não, hein? Estou falando cúspide. É a linha que separa. Mas a cúspide da casa 4, que é a casa de câncer, a gente chama de fundo do céu, ou seja, o porão energético. O seu porão energético, aquilo que está aí dentro de você, que você não mostra, que você não vende, que você não expõe, que você esconde. É aquele ponto emocional seu, onde tem segredos, onde tem mágoas, onde tem ressentimentos, onde tem aquele seu lado mais amável, que você não abre pra ninguém. Tá lá. Essa energia de câncer rege tudo isso. Todo mundo tem um pouco dessa energia, não se engane não, porque todo mundo tem uma porcentagem dos signos. Mas você de câncer, você que tem câncer forte no seu mapa astral, tem essa energia bem profunda em você, hein?